O Brasil avança a passos seguros para tornar-se uma das cinco maiores economias do mundo na próxima década. Ações e fundamentos distinguem o nosso país como um importante ator global. Nessa nova ordem internacional multipolar, o Brasil será desafiado em sua capacidade por uma ampla gama de compromissos em sintonia com novas e complexas ameaças. Com a criação do Ministério da Defesa e a aprovação da Estratégia Nacional de Defesa, o Exército Brasileiro iniciou um processo de transformação com a finalidade de adequá-lo à importância do Brasil, ampliando sua capacidade de atuação. Com foco nessa proposição, a Força Terrestre definiu os principais projetos estratégicos indutores da transformação necessários à consecução dos objetivos estabelecidos. Força Terrestre definiu os principais projetos estratégicos indutores do Brasil. Força Terrestre definiu os principais projetos estratégicos indutores do Brasil. Força Terrestre definiu os principais projetos estratégicos indutores do Brasil. Força Terrestre definiu os principais projetos estratégicos indutores do Brasil. Força Terrestre definiu os modos oper MAX Radio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto